Quando falamos de suculentas, pensamos logo em plantas gordinhas e rechonchudas, não é mesmo? Essas plantinhas que estão super na moda e nos encantam, com suas várias cores, variações, formas. E muitas das vezes nos deparamos com plantas não tão gordinhas como imaginamos. Eu tenho aqui hoje um exemplo para vocês de duas plantas iguais, porém criadas em locais diferentes. Eu tenho uns vasinhos aqui decorativos que ficam na minha prateleira e não pegam sol. Então aqui tem essa floreira que já pega todo o sol da manhã, mais ou menos umas 4 horas de sol por dia. E eu vim mostrar para vocês a diferença dessas plantas, com exposição ao sol e sem exposição ao sol. Então, aqui nessa floreira, vocês podem reparar, vou mostrar bem de pertinho, como que essas plantas são saudáveis, com folhinhas gordinhas, bem durinhas, plantas compactas. Tá bom? Isso tudo aqui, gente, é benefício do sol, tá? Tá aí a importância do sol na vida das nossas plantas, das nossas suculentas principalmente, né? São plantas que necessitam de sol, elas têm essa necessidade. Então observe comigo, essas plantinhas aqui que estão nos vasos menores, são os vasinhos que eu tenho aqui na minha prateleira, e não bate tanto sol, bate só a claridade mesmo, tá? Mas aí não é o suficiente para que as rosetas fiquem compactadas e bonitas, né? Aparentemente. Então, observa aqui comigo, ó, são plantas que não têm a roseta tão compacta como essa daqui, né? Olha a diferença, tá? São plantas que estão com as folhinhas espaçadas, ó, não estão juntinhas, por quê? Porque ela fica procurando sol, tá? Ela fica em busca da claridade, do sol, e aí cresce assim meio desordenada, tá? Essa daqui é a mesma coisa, ó. Olha como que as folhinhas são mais raquíticas, são pequenininhas, a roseta não se desenvolve e a planta fica pescoçuda, ó lá, pescoçuda, tá? Então, isso aí é uma característica de uma planta fragilizada por falta de sol, tá? Aprenda a observar a sua planta, aprenda a entender a necessidade dela, entender o que ela precisa, tá bom? Então, a gente tem que estar observando o local, né? Observando a resistência da planta, porque a planta fala conosco, né? Então, primeiro de tudo, nós temos que estar observando. E aí, é visível a diferença, tá bom? Quando notamos essa diferença, devemos tomar precauções, né? Para o desenvolvimento melhor da planta. E aí, temos que começar a adaptar ela no sol, né? O que eu tenho que fazer com essas daqui? Começar a adaptar ela para que ela fique uma planta mais forte, tá bom? Porque desse jeito aqui, ela nunca vai ter uma roseta compacta, grande, bonita. Ela vai crescer assim, sempre uma plantinha frágilzinha, tá bom? Isso serve também quando a gente vai numa floricultura, que a gente vai comprar uma plantinha, e nós temos que procurar uma plantinha saudável para comprar, né? E na maioria das vezes, em hortos, em floriculturas, nos deparamos com plantas assim, tá? Que não estão tão saudáveis e trazemos para casa, né? Na esperança de recuperar, muitas das vezes conseguimos, né? Eu falo por mim, muitas das vezes eu consigo. Mas é um processo mais delicado, é um processo mais difícil. Então, quando você for comprar uma plantinha, aprenda a identificar ela, tá? Dê preferência a uma planta mais saudável, uma planta mais bonita, né? Que aí você vai ter aí um grande sucesso no seu cultivo, tá bom, gente? Essa é a dica de hoje. Espero ter ajudado você. Ah, esqueci de falar, gente. Essa plantinha aqui é a Francesco Baldi, tá? Para quem tiver dúvida, é a suculenta Francesco Baldi, tá bom? Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.